Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, após um longo tempo aí sem gravar vídeos, vamos voltando aí Tava com saudades de gravar Na verdade eu gravo os vídeos porque eu gosto, né? Muito se engana aqueles que acham que eu gravo pra receber alguma coisa em troca e tal A única coisa que eu recebo em troca e que eu gosto muito são os comentários de vocês, os feedbacks Mas financeiramente falando pessoal, eu gravo os vídeos realmente porque eu gosto, tá? Não sou patrocinado por ninguém, não tenho rabo preso com ninguém E é isso aí E no vídeo de hoje vamos falar sobre a Vulcan Se é uma moto que dá pra usar no dia a dia na cidade Eu estou seis meses com a Vulcan Passa rápido, né? E cada vez mais eu tenho a certeza que eu fiz a escolha certa Para o uso que eu preciso Vocês viram ali que eu passei de boa ali no meio dos carros Ela é super tranquila Pra gente passar assim, ó Nos corredores e tal Agora eu abri o farol aqui Onde eu passava com a N-Max Com a Crosser Com a PCX Enfim, onde eu passava com Com a moto pequena Eu passo com a Vulcan Só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado Por causa das pedaleiras dela, né? Que é assim um pouco mais Aberta, assim um pouco mais largo aí Então no começo Até você se acostumar Às vezes é perigoso Na hora que você está passando entre os carros Pegar em algum Em algum para-choque Mas tirando isso Depois que você pega o jeito Passar em corredor com ela É super, super tranquila Não tem dificuldade alguma Eu particularmente Eu gosto bastante de moto cambiada Mesmo para rodar assim na cidade Os engates da Vulcan São super precisos Bem macio A embreagem deslizante dela Também é super confortável E ela tem essa agilidade Olha, eu precisei desviar ali do caminhão Bastou dar uma leve aceleradinha E pronto Você já sai da situação de perigo Um semáforo Você precisa passar Antes que fique amarelo Dá uma Uma puxadinha E ela vai embora Dando aqui uma buzinadinha Que o escapamento dela Não faz um barulho lá Muito alto Outro ponto interessante Com a Vulcan Que eu percebi É que Os Motoristas Eles respeitam Mais uma moto grande Vamos dizer assim A Vulcan não é uma moto grande É uma moto De médio porte Mas não deixa de ser grande Assim Comparado às outras Aí do dia a dia Que a gente vê Andando Andando no dia a dia Então Há um certo Respeito Por parte Dos demais motoristas E isso é muito nítido Quando Eles veem que Está do lado De uma moto maior Eles respeitam mais Algo que Realmente não existia Quando Quando eu andava Com moto De baixa cilindrada Olha que Triciclo bonito Motorzão aí De fusca Isso aí Isso também É outro item Que quando Eu tinha A moto pequena É interessante Mas Esses Cumprimentos Tal Assim Via de regra Não existia Muito não Agora Que está Com uma moto Com esse estilo Cruiser E tal Os outros Motocas Eles costumam Cumprimentar Mais Perceba a agilidade Dela E assim A Vulcan É a moto Que eu uso É no dia a dia Eu tenho A Vulcan Somente De moto Tem pessoas aí Que optam De repente Por comprar Uma moto De maior cilindrada Só pra usar No final de semana E uma moto Com cilindrada Mais baixa Pra usar No dia a dia No meu ponto De vista Não compensa Isso Porque se você Tem duas motos São dois seguros São São dois IPVA Dois licenciamentos É tudo em dobro Então Então Você vai Ter uma moto Pequena Pra você Usar No dia a dia Que vai Gastar Menos Combustível Vai Você vai Gastar Menos Com Manutenção Com pneus Pastilhas De freios Tal Mas em contrapartida Você vai ter Uma série De outras Despesas Aí Pra ter Com essa moto Pequena Além É claro Do valor Da moto Pequena Então Colocando Tudo isso Na ponta Do lápis Eu acredito Que compense Rodar Com uma moto Como essa De média Cilindrada Na cidade Todos os dias Claro Isso Falando Se o cara For ter Duas motos Né É porque O custo Dela Sem dúvida É mais elevado Ela faz Em média 20 km Por litro Enquanto As outras Motos Que eu Tive Faziam Aí 35 40 42 Então Eu gasto O dobro Com combustível Do que eu Gastava Antigamente Mas Mesmo Assim No meu Ponto de Vista Ainda Compensa É O O Prazer De pilotar Essa moto Aqui Todos os Dias É Assim É algo Indescritível É uma moto Realmente Extremamente Prazerosa Como eu disse Tem 6 meses Que eu estou Com ela É Eu não me canso Dela Não Não enjoo Ela Ela é Super Confortável O banco Dela Original É Confortável Eu Não troquei O banco A média De 20 Km Por litro Também Eu vejo Como uma média Razoável A gente A gente Tá falando De uma moto 650 Cilindradas Me fugiu Agora A cabeça A cavalaria Dela Mas se eu não Me engano Ela já tem 70 cavalos 69 71 Algo assim Dois cilindros Então Eu julgo Que esse consumo Tá bem Razoável De 20 Por litro Na cidade No dia a dia Não há que se comparar Nessa questão De despesas Uma moto De média Cilindrada Com a de Baixa Cilindrada Eu sei Que por exemplo Quando eu tiver Que trocar As pastilhas De freio Dela Eu sei Que Não é Barato Deve custar Aproximadamente Por volta De uns Eu não Sei o preço Al certo Tá pessoal Eu tô Vendo Eu vi Tem um tempinho Mas eu confesso Que agora Eu não lembro O valor Correto Mas eu Acredito Que deva Ser por volta De uns 600 reais As pastilhas Da Vulcan Então assim É um pouco Puxado O pneu Dela Também É É caro Não é Barato Mas Ó Eu tô Aqui Por exemplo A 100 por hora Assim Super Tranquilo Se eu Tivesse Se eu tivesse Com uma moto Pequena Aqui Como eu pego A Dutra Quase todo dia Eu passava Muito Muito sufoco E com ela Aqui não Sem querer É pra 140 Você nem percebe E assim Super 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 Estável Super Da mão Não tem Negócio De frente Leve Realmente Eu até assim Depois eu vou fazer um vídeo Eu vou pegar qualquer hora Uma estrada Um pouco mais Livre E fazer um vídeo Da velocidade De cruzeiro Dela Ó Você precisa fazer uma ultrapassagem Você faz com muita Muita tranquilidade Então Acaba compensando A gente ter esse custo A mais De manutenção Preventiva E corretiva Da moto Pelo conforto E pela segurança Que ela te traz Do dia a dia Gente Eu fiquei alguns anos Pegando essa Dutra aqui Com moto de baixa cilindrada E eu falo pra vocês É um sufoco É um sufoco Ninguém respeita Carro não respeita Caminhão não respeita Aí às vezes eu volto Tarde da noite É O caminhão na cola Aqueles micro-ônibus também Na cola E se você não sai Passa por cima Não tá nem aí Essa é a É a grande realidade Agora sim Você tá com essa daqui Que tem muito mais força Encostou um caminhão atrás Um carro atrás Olha Eu tô em sexta marcha Não preciso nem reduzir Basta eu fazer isso É claro Ninguém vai ficar andando Nessa velocidade O tempo todo Tem toda uma questão Da segurança envolvida Das normas Da legislação Da velocidade máxima permitida Mas eu tô mostrando isso Como exemplo No caso Pra você fazer Uma ultrapassagem Esse trecho aqui Você tem que ter assim Muita, muita atenção Porque É muito movimento De carro Moto Ônibus E teve uma ocasião Que eu tava com a Crosser Da rodovia Castelo Branco E eu fiquei meio que imprensado Eu tava aqui nessa faixa Não tinha ninguém De repente Encostou na minha traseira Um carro Do meu lado direito Tinha um caminhão Eu não conseguia Sair daquela situação De jeito nenhum E foram Alguns longos minutos Que o caminhão Não cedia O carro de trás Não cedia E eu ali Doido pra sair dali Foi naquele dia Basicamente Que eu falei Meu Eu preciso vender Essa moto No caso A Crosser E buscar algo Que tenha um pouco Mais de força Porque eu curto Viajar Eu gosto De pegar estrada Eu pego estrada Quase todo dia Pra trabalhar Então isso Era Eu julguei Como um item De segurança E não De repente Assim Algo como Um luxo Algo do tipo Assim Algo que me encanta Nessa moto É o som do motor Ela tá com o escapamento Original Mesmo assim O som dela É É muito Muito gostoso Se você tem uma Vulcan E quer contar um pouquinho Da sua experiência Com ela Deixa aí Também Nos comentários Olha esse som Escuta Não olha Escuta É sensacional É sempre um prazer enorme Estar com essa Pilotar essa moto Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu